O que é isso? Eita porra, olha o naval viado, tá atrapalhando o bagulho da nuca e tabacudo, caralho hein, nossa naval você tem sorte hein viado, você tem sorte que esse jogo é podre de ter caído, que tu com essa mira de acertar minha perna barra meu saco me matou ainda, filha da puta, foi mal guys hein passei, foi mal guys, foi mal guys, ninguém é perfeito nesse mundo guys, mas infelizmente esse jogo aqui, meu Deus, tá na minha certa me acerta, pera me acerta full, full perna, joelho e me mata ainda velho, eu acertando o peito pra cima, vale joguinho, meu nome é Call of Duty, me chama em W3, meu TTK é hit de bode, não irmão, relaxa, nossa eu ia quitar viado, mas vou quitar mais não velho, mano meu ego bateu, eu ia quitar viado, eu ia quitar, eu ia quitar, eu ia falar, não irmão, relaxa, vou quitar aqui por você, porra nenhuma, aqui meu ovo esquerdo aqui ó, tô filha da puta, brincadeira é nóis galera, tamo junto, melhor muito no Corinthians ó, o tempo passa, e agora? Fudeu, na merda, fudeu, na merda, volta lá entre o meio de trás, já acabou já, não tem nem mais o que fazer, acabou já, quero nem conseguir ele aí Entrega de armamento seguinte